Mas isso é DJ, hein? Vai, pronto Convida essa galera do grupo do WhatsApp E hoje é sexta-feira, hoje é dia de maldade Daqui a pouco vem Juninho, o seu paredão de som Enquanto ele não chega a ligar a JBL Convida essa galera do grupo do WhatsApp E hoje é sexta-feira, hoje é dia de maldade Daqui a pouco vem Juninho, o seu paredão de som Enquanto ele não chega a ligar a JBL É todo mundo louco, é só cana que desce Todo mundo louco, é só cana que desce Eu disse todo mundo louco, é só cana que desce Todo mundo louco, vai! É só cachaça e paredão As novinha vai descendo jogando a rabá no chão É só cachaça e paredão As novinha vai descendo jogando a bunda no chão É só cachaça e paredão As novinha vai descendo jogando a bunda no chão Mas novinha vai descendo, jogando a rabanuxa Mas isso é DJ, dame Vai, solta que é pressa Alô, meu patrão, Game Santos Estourou, hein? Figuei na CDI, bora Convido essa galera, no grupo do WhatsApp E hoje é sexta-feira, hoje é dia de maldade Daqui a pouco vem Juninho, com seu paredão de som Enquanto ele não chega, liga a JBL Convido essa galera, no grupo do WhatsApp E hoje é sexta-feira, hoje é dia de maldade Daqui a pouco vem Juninho, com seu paredão de som Enquanto ele não chega, liga a JBL É todo mundo louco, é só cana que desce Todo mundo louco, é só cana que desce Eu disse, todo mundo louco, é só cana que desce Todo mundo louco, vai! É só cachaça e paredão As novinha vai descendo, jogando a rabanuxa É só cachaça e paredão As novinha vai descendo, jogando a bunda no chão É só cachaça e paredão As novinha vai descendo, jogando a bunda no chão As novinha vai descendo, jogando a rabanuxa Mas o que danado é isso, hein? Insede JDM, hein? Só tem que pressa Alô, meu patrão, RD7CD DJ Pio Pio de Itambé Paredão do UOL Nicolás CD Vai, pronto Ó o Leandro, atualizações Sou numa viagem sensacional Que me empata, mano Vai, eu te fodei Pode crer Mas o que danado é isso, hein? Insede JDM Só tá aqui a pressa Vem comigo assim, ó A poeira vai subindo Chama no piseiro Cadinha tá dançando Tá todo mundo bebendo Ela é diferente Ela é sensacional Porque ela senta e fica no grau A poeira vai subindo Chama no piseiro Cadinha tá dançando Tá todo mundo bebendo Ela é diferente Ela é sensacional Porque ela senta e fica no grau Agora se prepara Ela tira a brava Quando ela senta e fica é só safado Eu sento e bolo no grau Sento e quico no grau Tá na moral Sensacional Eu sento e bolo no grau Sento e quico no grau Tá na moral Sensacional Sento, 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 sento E rebolo no grau Quico, 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 quico É sensacional Sento, 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 sento E rebolo no grau Quico, 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 quico É sensacional Eu sei que é bola no grão, senta equipe no grão, tá na moral, sensacional Eu sei que é bola no grão, senta equipe no grão, tá na moral, sensacional Bota aí no paredão pra tu ver Bora! Isso ajuda o teu piseiro Vai, pronto Alô meu patrão, Carlos Eduardo Jogaçãs, paredão do ó A toeira vai subindo, chama no piseiro, cadinha tá dançando Tá todo mundo bebendo, ela é diferente, ela é sensacional Porque ela senta e quica no grão A toeira vai subindo, chama no piseiro, cadinha tá dançando Tá todo mundo bebendo, ela é diferente, ela é sensacional Porque ela senta e quica no grão Agora se prepara, ela tira a brava, quando ela senta e quica é só safada Eu sei que é bola no grão, senta equipe no grão, tá na moral, sensacional Eu sei que é bola no grão, senta equipe no grão, tá na moral, sensacional Sente, 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 rebolo no grão, senta equipe no grão, tá na moral, sensacional Vai, pronto Alô meu padrão KSC10, paredinha PH, trigo cabuloso Mais um briga, nada é isso hein Vai, pronto Isso é de GDM Ela me pediu para namorar Meu coração tá machucado agora Quero evitar, eu tô me divertindo Bora toma uma, já sofri com a primeira e só pego a segunda Ela me pediu para namorar Meu coração tá machucado agora Quero evitar, eu tô me divertindo Bora toma uma, já sofri com a primeira e só pego a segunda Sofri com a primeira e só pego Pego, 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 pego Pego, 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 pego Mas pronto Se quiser ficar comigo, então deixa eu te contar Só não vai se apaixonar por que essa noite eu só pego, 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 pego Se quiser ficar comigo, então deixa eu te contar Só não vai se apaixonar por que essa noite eu só pego, 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 pego Só não vai se apaixonar por que essa noite eu só pego Essa noite eu só pego, pego, vai As gatunas aí Alô, rei do repertório Ela me pediu para namorar, meu coração tá machucado agora Quero evitar, eu tô me divertindo, bora tomar uma Já sofri com a primeira e só pego a segunda Ela me pediu para namorar, meu coração tá machucado agora Quero evitar, eu tô me divertindo, bora tomar uma Já sofri com a primeira e só pego a segunda Só sofri com a primeira e só pego, 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 pego Mas pronto, se quiser ficar comigo então deixa eu te contar Só não vai se apaixonar por que essa noite eu só pego, 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 pego Se quiser ficar comigo então deixa eu te contar Só não vai se apaixonar por que essa noite eu só pego, 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 pego Então não vai se apaixonar por que essa noite eu sou Mas pronto, eu tô só pegando hein, isso é o JDM Vai, se tá aqui a pressa Alô meu patrão Douglas, as tuas ações Estrada, cabo, logo Vai, som automotivo do Nordeste Fiz 0, Fiz 0, Fiz 0 Vai, eu disse mais do CD This is a High Definition Production A casualty, manipular production Vai, casca tudo aí A casualty, high punk, insere o JDM Vem comigo assim ó É geral, vem comigo, vamo pro baile da serra Elas tão afim, os Karate, mas quem me interessa Só botada na xereca, socada na xereca Vou arrastar pro morro, vai É geral, vem comigo, vamo pro baile da serra Elas tão afim, os Karate, mas quem me interessa Só botada na xereca, socada na xereca Vou arrastar pro morro, vai Tô vindo da Supa Clutch e o baile da serra Eu e as minhas amigas, os Karate, mas quem me der E só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile de favela Só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Faz o que danado é isso, hein E sai do JDM, hein Quer pressa? Alô meu patrão, RD7, CD Alô seu CD, Henrique, divulgação É geral, vem comigo, vamo pro baile da serra Elas tão afim, os Karate, mas quem me interessa Só botada na xereca, socada na xereca Vou arrastar pro morro, vai É geral, vem comigo, vamo pro baile da serra Elas tão afim, os Karate, mas quem me interessa Só botada na xereca, socada na xereca Vou arrastar pro morro, vai Tô vindo da Supa Clutch e o baile da serra Eu e as minhas amigas, os Karate, mas quem me der E só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile de favela e só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile aí Tô vindo da Supa Clutch e o baile da serra Eu e as minhas amigas, os Karate, mas quem me der E só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile de favela e só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile aí Pra nós que dá xereca, pra nós que dá xereca, pra nós que dá xereca, no baile aí Show! 7 GDM, hein? Vem comigo! Eu tava namorando, era tão lindo de se ver, no início do The Flores o difícil é manter Vacilei, tô com saudade, eu chamo no seu nome, mas no contatinho você achou as putiane Eu tava namorando, era tão lindo de se ver, no início do The Flores o difícil é manter Vacilei, tô com saudade, eu chamo no seu nome, mas no contatinho você achou as putiane Troca saudade, me tá arrependendo... é Troca saudade, me tá sofrendo... é Prefeira uma putiane, é perda, eu subasa,uh Vert! Para mim, mãe e freqiseis OMG Lapeuta saudade, me tá arrependendo... é Troca saudade, me tá sofrendo... é Prefeira uma putiane, é perda, eu suba de fé Eu tava namorando, era tão lindo de se ver No início do The Flores o difícil é manter Vacilei, tô com saudade, eu chamo no seu nome Mas no contatinho você achou as cutiane Eu tava namorando, era tão lindo de se ver No início do The Flores o difícil é manter Vacilei, tô com saudade, eu chamo no seu nome Mas no contatinho você achou as cutiane Tanto saudade, né? Tá arrependendo, é? Tanto saudade, né? Tá sofrendo, né? Prefiro uma cutiane e perder o seu ativê Prefiro uma cutiane e perder o seu ativê E perder o seu ativê Tanto saudade, né? Tá arrependendo, é? Tanto saudade, né? Tá sofrendo, né? Prefiro uma cutiane e perder o seu ativê Prefiro uma cutiane e perder o seu ativê E perder o seu ativê Bora! Vai! TEMI na produção Vai! Quer pressa? Balenciado CDs Baredão espiawe K1 divulgação Rébe-se CDs Isso é DJ DM Bora! Vem comigo assim, ó Ela quer se revelar O papai vai te botar Ela tá querendo Polinho pra sentar Zafada cachorra Eu vou te deixar louca O papai que tá na zaga Deixa eu te botar Zafada cachorra Eu vou te deixar louca O papai que tá na zaga Deixa eu te empurrar Rota aqui pra treta Se tu quiser me mamar Rota aqui pra treta Se tu quiser me mamar O papai que tá na zaga Eu vou ter que te botar O papai que tá na zaga Eu vou ter que te botar Esse é seu momento de você se revelar Esse é seu momento de você se revelar Ela só tem Cole e o peça 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 Vai! Mas o que danado é isso, hein? Vai, pronto! Demi na polução Vai, solta que é pressa Alô, meu parceiro, Ruazinho Josinaldo, Cdice Edson, Cdice Bora! Vem comigo assim, ó Ela quer se revelar O papai vai te botar Ela tá querendo Polinho pra sentar Zafada, cachorra Eu vou te deixar louca O papai que tá na zaga Deixa eu te botar Zafada, cachorra Eu vou te deixar louca O papai que tá na zaga Deixa eu te empurrar Rota aqui pra treta Se tu quiser me mamar Rota, grota Rota aqui pra treta Se tu quiser me mamar O papai que tá na zaga Eu vou ter que te botar O papai que tá na zaga Eu vou ter que te botar The, 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 the The, 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 the esse é o seu momento de você se revelar Esse é o seu momento de você se revelar Alô meu patrão, ultra CDs, Piseiro Maranhão Oficial, bora, Piseiro Cariri, grave louco do Brasil, Patrão CDs, o rei da qualidade, Caixote do Terro, Vinícius CDs, Torre do João, LB do Piseiro, Matheus Son, São Antomotivo Santa Maria, vai pronto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Esse novinho é charme, tá gostosa a peça mas nós tem um charme Um charme que completa que nós é novinha Isso não te interessa me sarrar de peça No baile do briga, diga, 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 diga No baile do briga, diga, 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 diga Essa novinha é chave e tá gostosa a peça Ela tem um charme, um charme que completa Aqui nós é patrão, isso te interessa E vai sarrar na peça, tu vai sarrar na peça Peça, vai sarrar, vai, vai sarrar na peça Tu vai sarrar na peça, vai sarrar, tu vai sarrar na peça Tu vai sarrar, tu vai sarrar, tu vai sarrar na peça To falando o baile do pega, to falando o baile do pega Bibi, fica de quadrão, fica de quadrão, bibi, fica de quadrão Pega, 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 pega O baile do pega, o baile, vai, 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 vai O baile do pega, 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 fica O baile do pega, vai, rasta tudo aí Aqui é DJ DM, não esquece, hein Vai, pronto Show Pra tocar no paredão, em sede DJ DM, solta aqui a pressão Mas o que danada é isso, hein Em sede DJ DM, solta aqui a pressão Vai, pronto Bota aí no paredão pra tu ver Vai começar a brincadeira, então se prepara Chama as amiguinha, bota o zoom, empina e trava Atenção, atenção, chamada no close Mão no joelhinho, vai travando e faz a pose Vai começar a brincadeira, então se prepara Chama as amiguinha, bota o zoom, empina e trava Atenção, atenção, chamada no close Mão no joelhinho, vai travando e faz a pose Trava na pose Chama no zoom, sca, trava no zoom da OAX Senta Caponde Vai começar a brincadeira, então se prepara Chama as amiguinhas, bota o zoom, empina e trava Atenção, atenção, chamada no close Mão no joelhinho, vai travando e faz a bola Vai começar a brincadeira, então se prepara Chama as amiguinhas, bota o zoom, empina e trava Atenção, atenção, chamada no close Mão no joelhinho, vai travando e faz a bola Chama no zoom, dá um close 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 Você tem que ir lá preparada Ontem, no joelhinho bache e senta capom deprava Mão no joelhinho Mas o que danado é isso, hein? Insede JDM, solta aqui a pressa Rasga tudo aí Vai 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 Atenção novinha, esse é o novo aquecimento atenção novinha, esse é o novo aquecimento com o gráfito do paredão, vem com o bumbum batendo Ô, novinha, tu quer sentar? Atenção novinha, esse é o novo aquecimento Senta devagar, para não se machucar Senta devagar, para não se machucar A tchaca me liberta, eu gosto da tchaca A tchaca me liberta, eu gosto da tchaca A tchaca me liberta, se eu fosse preso toda vez que eu machucasse a sua xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse a sua xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu gosto da tchaca A tchaca me liberta, eu gosto da tchaca A tchaca me liberta, eu gosto da tchaca A tcheca me liberta Quem gosta é tcheca? A tcheca me liberta, hein? Mas isso é DJ DM Só pra que a pressão Pra que a DJ DM não esquece, hein? É pra tocar, não para, não Vai Eu tô sem preso toda vez com uma jucação acerta Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão pra eu quero Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão pra eu quero Eu tô sem preso toda vez com uma jucação acerta Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão pra eu quero Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão pra eu quero Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão pra eu quero Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta 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 Se eu fosse preso toda vez com uma jucação acerta Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão pra eu quero Eu ia tá fudido, eu ia pegar Se eu fosse preso toda vez que eu machucaço a sua xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perdida Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta, hein É pra tocar no paredão do sede JDM Só pra quer pressão, my fun Bota aí, pato Rê Xô